Na reta final esquenta a disputa no Campeonato Brasileiro e o Náutico vai com tudo em busca da classificação definitiva para a elite do futebol nacional. Este sábado, 4 da tarde, vamos curtir todas as emoções, todas as jogadas de boa e Náutico. E na Globo Nordeste você não perde nenhum lance. Vamos mostrar também tudo o que rolar na Ilha do Retiro entre Esporte e Paraná. Aconteceu lá, você assiste aqui. São momentos decisivos para os times pernambucanos. Neste sábado, 4 da tarde, ao vivo, Futebol 2011.